Levou a bola para o pé direito, tocou na área, Vanderlei, tentou o passe e a bola explodiu ali no Heber. Renato Abreu de fora, Vanderlei, Júnior César, está impedido, não vale. O Bandeira já assinalava o impedimento do Júnior César e é aquele lance para ver de novo. Olha lá a batida do Renato Abreu, a bola desvia no jogador do Atlético no meio do caminho. Aí entra a questão da interpretação da regra. Batalhou pela bola o Thiago Neves, no perde e ganha, o Atlético chega ao ataque e a falta cometida no Neto Berola. Vai proteger o lado direito, a falta é de longa distância. Serginho na bola, bateu direto, desvio! Gol! Dudu Cearense, do Atlético! Aos sete minutos do segundo tempo! Serginho levantou para a área, Dudu Cearense de costas para o gol. Raspou na bola para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. O Galo pula na frente, um para o Atlético, zero para o Flamengo no Engenhão. Aí apareceu o David, foi buscar a bola o David lá no meio campo. Toca com o Negeba. Tem velocidade, passa pelo marcador, joga para a área, tentou devolver para o David. Ronaldinho Gaúcho emendou! Gol! E que golaço do Ronaldinho! Aos 21 minutos do segundo tempo, o Flamengo empata no Engenhão. Pegou bonito na bola o Gaúcho. Dominou e tirou totalmente do alcance do goleiro Renan Ribeiro. Por outro ângulo, Ronaldinho Gaúcho deixa tudo igual. Um para o Flamengo, um para o Atlético no Engenhão. Foi lá, foi celebrar junto com a torcida do Flamengo. Toque do Ronaldinho Gaúcho na frente, Thiago Neves. David brigou pela bola, Negeba apareceu de novo, bateu cruzado, o toque para o gol! Gol! Tiago Neves, do Flamengo! Aos 30 minutos, aproveitou o chute forte do Negeba na direita. Tiago Neves só escorou para o gol! Do David para o Negeba, que nem dominou. E o Tiago Neves na pequena área mandou para o gol! Por outro ângulo, a posição do Thiago Neves com o pé esquerdo, o Flamengo vira o jogo, Thiago Neves sai olhando para o bandeira, dois para o Flamengo, um para o Atlético. Tiago Neves, agora a defesa do Atlético está desarrumada, hein? E o Flamengo chega com três jogadores. Bola enfiada na frente, David vai emendar com o pé direito! Gol! Do Flamengo! Do Flamengo! David! Aos 41 minutos do segundo tempo, David faz 3 a 1, faz o gol que dá tranquilidade ao Flamengo no jogo. Eram três no contra-ataque, e o David pegou firme para mandar a bola para o gol. Três para o Flamengo, um para o Atlético, no clássico no Engenhão. Contra-ataque muito rápido, começou para o Thiago Neves, chegou no Léo Moura, o toque de primeiro, e a conclusão do David precisa, né? Chute forte no alto, aquela bola que você ou pega na veia, vai no ângulo, ou você joga na nudo. Ele acertou. Vê o Flamengo tocar a bola, e o torcedor do Flamengo gritou a lé. Léo Moura na área, dominou, entrou, tocou para o David, escorou para o gol! Gol! De novo, David do Flamengo! Aos 45 minutos do segundo tempo, o Atlético se trancou na defesa, mas o Flamengo tabelou, trabalhou a bola, o Léo Moura entrou na área, esperou para fazer o toque para o David, que escorou para o fundo do gol. Quatro para o Flamengo, um para o Atlético, no Engenhão. Gol de treino, né? O Flamengo joga no final como se estivesse treinando, com absoluta facilidade. O Atlético parou de jogar, apenas observa.